Eu te farei saber o que has de fazer, eu acho lindo o relacionamento que Deus gostaria de ter com Samuel, eu vou falar para você o que você tem que fazer, você não vai fazer absolutamente nada fora da minha vontade, fora da minha palavra, fora daquilo que eu determino para a sua vida, Deus ele treina crente para viver desta forma, sendo controlado por ele e bendito é o homem que dá ouvido a direção de Deus, Samuel estava com medo, Samuel estava estressado, de repente Samuel estava um pouco para baixo, ele manda Samuel levantar a cabeça, ele manda Samuel começar a dar passos e fala, eu vou falar o que você deve fazer, Samuel vai para Belém, chama Gessé e os seus filhos para um culto, e daquele culto eu vou tirar o próximo rei de Israel. E Samuel vai, a Bíblia diz que ele fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer, Samuel chega para este culto, chama Gessé e os seus filhos para consagrar o próximo rei de Israel, quando ele chega lá, ele causa um certo tumulto naquela cidade e mandam perguntar para ele, você veio em paz, a tua vinda aqui é de paz, eu estou pedindo para Deus começar a levantar de novo, uma geração de profetas no tempo que nós estamos vivendo, aonde existe esse tipo de respeito, Samuel, quando ele pisava em um lugar, as pessoas temiam o profeta de Deus, sabiam que quando ele abria a boca, era Deus falando e as coisas acontecendo, e no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de homens e mulheres, cheios do Espírito de Deus, para serem boca de Deus, para esta terra. O mundo está perdido, está precisando voltar ao tempo, aonde um profeta pisa, e a gente fica atento, eu sou do tempo que eu ia em vigília, eu tinha medo de vigília, hoje nós não temos medo de vigília, vigília é divertido, vigília é gostoso, vigília é muito show, vigília é muita luz, vigília é muita gente famosa, eu sou do tempo que eu ia para uma vigília com medo de profeta, tinha medo daquela irmã Coque, saia ali embaixo, que não sabia nem falar direito, nem ler, nem escrever, nem fazer uma conta de matemática, mas quando o Espírito de Deus tomava, abria a boca, não tinha inferno que aguentava ela. E quando eu vejo Samuel entrando, o primeiro sentimento que causa em um grupo, é de medo, porque é que tem profeta no nosso meio? O que esse homem está vindo fazer aqui? O que esse homem está vindo falar comigo? Precisamos voltar a buscar isso daí, a ser a boca do Senhor, a pregar somente a palavra do Senhor, para que nos nossos ambientes possa haver temor, e tremor do Senhor, nas nossas vidas. E Samuel fala, não, eu vim de paz, preciso fazer um culto com Gessé e com os seus filhos. mesmo, até os meus filhos. E00, para elas mudanças,